Boa tarde a todos que nos acompanham de forma remota, os nossos componentes aí da comissão. Deputado Sérgio Mota, deputado Jair Mioto, deputado Volney Weber, deputado Gessé Lopes, deputado Fernando Cléline, nosso vice-presidente, a deputada Luciane ainda se encontra convalescendo aí de uma cirurgia. Nós temos a nossa última reunião anual da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, e eu faço a leitura aqui da convocação, nos termos do artigo 133, parágrafo 1º e artigo 136 do Regimento Interno dessa Assembleia. Ficou convocada para a primeira reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Prevenção às Drogas, os deputados já mencionados para essa reunião do dia 1º de dezembro de 2021, essa quarta-feira às 13h30, aqui na sala de reunião das comissões, ou por videoconferência, para tratarmos a seguinte pauta, muito breve, rápida e pontual, a entrega do relatório anual 2021, a apresentação das visitas técnicas e palestras sobre prevenção às drogas realizadas em escolas e comunidades terapêuticas em Santa Catarina no ano em transcurso, e a apresentação e entrega do relatório Alco e Direção 2021, e depois teremos uma votação aqui extra-pauta em relação às palestras realizadas no ano de 2021. Eu quero agradecer aqui a toda a assessoria da Casa, em especial ao João e ao Ramiro, que elaboraram o relatório anual, depois será entregue de forma física aos membros da comissão, são exatamente 32 páginas, me ajuda aí, 32 páginas, muito bem ilustradas, com todo o trabalho realizado em 2021. Então, se a assessoria puder me ajudar, nós podemos colocar aí no vídeo um pouco dos principais momentos aí de 2021. Nós temos aí esse relatório das visitas técnicas e palestras nas comunidades terapêuticas, lembrando que nós temos três membros da comissão que trabalham de forma direta, o Ramiro com as comunidades terapêuticas, o subtenente Wolf com as palestras nas comunidades terapêuticas, e o servidor da Polícia Civil, Alberto Júnior Cordeiro, que também atua na área das comunidades terapêuticas e também nas escolas com as palestras sobre repressão às drogas. Foram atendidas 19 comunidades terapêuticas, atingindo aí 1.010 acolhidos nessas 19 comunidades, e, não obstante a dificuldade aí da pandemia, que nos barrou um pouco aí a atuação, mesmo assim tivemos a presença em 11, é isso, 11 escolas em Santa Catarina, atingindo 3.800 alunos da rede pública. Lembrando que essas palestras, elas tentam ou buscam atender aqueles alunos que não são atingidos já pelo PROERD, então é uma outra faixa etária, portanto nós estamos fazendo um trabalho complementar. Deputado Fabiano, obrigado pela presença aqui, representando, substituindo a deputada Luciane, na nossa reunião de hoje. Temos mais uma lâmina aí? Esse é um relatório um pouco mais detalhado das comunidades visitadas, mês a mês. Iniciamos no mês de maio, até por orientação da presidência da Casa, então foi em maio, nós começamos em Joinville, Araquari, Barra Velha, visitando essas comunidades que aí estão elencadas, depois em Júlio estivemos em Camuriú, Itajaí e Pissarras, várias comunidades atendidas no treinamento, principalmente a equipe técnica dessas comunidades. Em agosto, a nossa equipe esteve em Pescaria Brava, Treviso, Nova Veneza e Sara, em Bituba, Brumenau, Gaspar. Em setembro, em Bituba, Laguna e Siderópolis. Aí tem algumas imagens. Depois, em outubro, em Delhota, Curitibanos, Lages, Bocanha do Sul, Bom Retiro. Não sei se temos alguma coisa em novembro, temos também em novembro, Garuva, Palmeira e Correia Pinto. Agora, como parece, nas escolas, atendendo aí vários educandários. Aí está o Sargento Wolf aí, um dos belos espaços que a gente teve. Essa acho que foi em Bocaina do Sul. Aliás, uma pequena cidade, mas com um teatro muito bonito lá em Bocaina. Próxima. Sim, escolas e comunidades terapêuticas. Onze escolas e dezenove comunidades terapêuticas. Ainda visita técnicas e palestras também. Algumas imagens que a gente vai passando aí rapidamente, só para que os nossos membros da comissão tenham a ideia da presença da equipe do Wolf, do Ramiro e do Alberto em comunidades terapêuticas e em escolas, na sua maioria da rede estadual. Acho que eram essas imagens que nós tínhamos em relação à atividade da comissão nas comunidades terapêuticas e na rede pública de ensino com as palestras de prevenção e repressão às drogas. O segundo item aí, aliás, o terceiro item, já apresentamos o primeiro e o segundo, é isso, Ramiro? Vamos ao terceiro item, que é a apresentação do relatório álcool de direção, que os senhores deputados também já receberam cópia, apenas para nós formalizarmos aqui e deixarmos registrado o relatório álcool de direção. Saiu o primeiro em 2014, o segundo em 2016, e, devido à pandemia, só conseguimos fazer agora em 2021. Então, nós temos dados aí relativos a 2017, 2018, 2019 e 2020, que a gente conseguiu acessar as informações do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Estadual, também do Tribunal de Justiça. Eu creio que foram esses órgãos aí que a gente conseguiu buscar informações para produzir esse relatório. Foram mil cartilhas produzidas. Eu quero agradecer aqui à mesa diretora da casa por imprimir a esses mil relatórios, que foram encaminhados às prefeituras, às câmaras de vereadores e à mídia também catarinense, para que possam ter acesso a esses dados que, de uma forma ou de outra, buscam estabelecer aí os números de Santa Catarina, que demonstram o controle, ou a falta de controle, não é, nas estradas de Santa Catarina em relação ao álcool e direção. Eu acho que os principais itens, dá para a gente colocar ali, Ramiro, do relatório, para que o público que está nos acompanhando também saiba e que não teve acesso ao relatório. Quais foram os principais itens que nós abordamos? Pode passar lá para nós. Deu uma travada aí? Bom, mas eu tenho aqui em mãos. Nós vamos lá. A primeira proposta do relatório foi o demonstrativo da quantidade de bafômetros, aí está, a quantidade de bafômetros que nós temos no estado de Santa Catarina, não está aqui incluído as guardas municipais, nós não tivemos acesso, ou pelo menos mandamos ofício, mas não recebemos resposta. Então, aqueles que foram devidamente elencados pela Polícia Militar rodoviária, tanto nas rodovias estaduais, quanto nos municípios atendidos pela Polícia Militar. No segundo momento, as denúncias do Ministério Público de Santa Catarina, dos anos 2017 a 2021, que tratam de crimes de trânsito. Também, num terceiro momento, o caminho até a punição, e nós colocamos um infograma para que o leitor possa acessar, isso já está nas redes sociais à disposição, como é que funciona na Justiça, no DETRAN, e os prazos para defesa e efetiva punição. Depois temos também um outro item, que são os motoristas fragados dirigindo sobre o efeito de álcool em 2017. Aqui nós temos todos os municípios que tivemos acesso, foram 50 municípios que foram informados aí pelo DETRAN de Santa Catarina. No segundo momento, o motorista fragado dirigindo sobre o efeito de álcool em 2018. Também 50 municípios. Depois, em 2019, os 50 primeiros municípios. E, finalmente, o motorista fragado dirigindo sobre o efeito de álcool em 2020, os 50 municípios. É claro que muda aqui, né, a posição de ano para ano. Por exemplo, no ano de 2019, o primeiro município foi a capital, Floripa, segundo, Blumenau, terceiro, Lages. Já em 2020, Blumenau ocupa a primeira posição, Floripa a segunda e Lages a terceira posição e assim sucessivamente. Num outro momento, falamos sobre as cinco cidades com o maior número de inflações dirigidas sob influência de álcool. E aí nós tivemos as seguintes cidades, Florianópolis com 1.720 números de infratores, segundo, Blumenau com 1.676, terceiro, Criciúma, 946, Lages, 931 e quinto, 646. Alguém pode perguntar, mas onde é que fica Joinville, a maior cidade do estado? Bom, duas questões podem estar aqui em jogo. É uma questão de hermenêutica, né? Uma, talvez, efetivamente, porque houve uma conscientização maior na cidade de Joinville, ou outra, porque faltou uma fiscalização maior. Então, esse é um questionamento que nós não temos resposta, mas dos números obtidos, este é o ranking. Finalmente, o relatório de processos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, distribuído de 2017 a 2020 em crimes de trânsito praticados sob efeito de álcool. E aqui, sim, nós temos os praticamente 295 municípios elencados. E, para finalizar, o relatório de condenações do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o outro relatório era em relação a, vamos conferir aqui, a crimes de trânsito praticados sob efeito de álcool. E aqui, as condenações. Então, lá, os crimes que tramitavam, e aqui, as condenações feitas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aqui temos também um apanhado de, pelo menos, 150 municípios em Santa Catarina. Então, esse foi o relatório final. Está aí. Alco e direção 2021. Esperamos que seja didático e pedagógico para o Estado de Santa Catarina. Eu deixo a palavra aberta a algum deputado que esteja sintonizado conosco, se queira fazer alguma observação em relação a esses relatórios de atividades da comissão, quer nas palestras, nas comunidades terapêuticas, nas escolas, quer em relação ao relatório Alco e direção 2021. Palavra aberta. Sim, perfeitamente. Eu coloco em votação, então, esse relatório anual Alco e direção 2021 e também o relatório das atividades. O relatório das atividades que compreende, como disse, a visita às comunidades terapêuticas e às escolas de ensino médio no Estado de Santa Catarina. Em votação, para aprovação desses relatórios, se houver alguma contestação, se manifeste, se não, consideramos aprovado os relatórios. Essa é uma votação extra-pauta que não estava na pauta, mas que é necessário que a gente fique registro em ata esta votação para fins de constar aí da nossa ata, nossa última ata de atividades do ano 2021. Não havendo nenhuma contestação, eu agradeço a participação de todos. Esperamos em 2022 dar uma maior dinâmica, se a pandemia assim o permitir, não é? As nossas visitas às comunidades terapêuticas e também às escolas, enfatizando ainda que nós temos mantido, e aqui não foi citado, mas é bom que a gente faça essa observação, praticamente, de forma quase quinzenal, temos comparecido à Secretaria Estadual de Educação, que faz a gestão do programa Reviver, programa que nasceu aqui na Comissão de Prevenção às Drogas e que hoje atende 700 vagas, não é? O governo do Estado subsidia 700 vagas no valor per capita de mil reais em todo o Estado de Santa Catarina, na verdade, são 70 comunidades, 10 vagas por comunidade em todas as regiões catarinenses, e nós queremos, estamos em negociação com a Secretaria de Estado para que lance um novo edital, esse é um pedido que já fizemos, para que novas comunidades possam também estar aptas a serem incluídas no programa Reviver, e também fizemos um apelo ao senhor governador e ao secretário de Estado de Saúde para que repense a questão do investimento per capita. Hoje, as informações que temos das comunidades terapêuticas é que o valor de um acolhido está em torno de 2.800 reais, para se manter quatro refeições, enfim, cama, mesa, banho durante três dias, durante 30 dias, digo, isso está em torno de 2.800 reais, o governo está pagando apenas mil reais, nós estamos pleiteando aí que se reconsidere pelo menos em 50%, um aumento desse investimento nas vagas, nas comunidades terapêuticas, estamos aguardando uma resposta oficial do governo do Estado e uma manifestação da Secretaria de Saúde é mais do que justo, que já há seis anos continua o mesmo valor, mil reais, lembrando que nesses seis anos já foram acolhidos em Santa Catarina mais de 25 mil jovens, isso é uma grande conquista e merece os aplausos aí da sociedade catarinense e graças ao trabalho aí de todos os nossos membros da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, temos cobrado a permanência e os pagamentos sempre em dia às comunidades terapêuticas por parte da Secretaria de Estado de Saúde do programa Reviver. Era isso que tínhamos para essa tarde, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e esperamos nos encontrar aí em 2022. Sucesso a todos, muito obrigado pela presença. assim.